Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Quanto tempo? Pois então, a rotina do seminário tem me comido juízo e tem tomado muito meu tempo. Mas que bom, né? Que bom, graças a Deus. Mas hoje, para falar de um tema que é curioso, que eu diria que é de muita tensão. Hoje, na igreja, há muita discussão acerca do Conselho Vaticano II. Já tem um vídeo aqui no canal só sobre o Conselho, sobre as definições dos documentos e sobre a hermenêutica da continuidade. É um vídeo mais antiguinho, mas ainda assim eu creio que ele não esteja datado. A questão aqui nós vamos tratar é outra. Nós vamos tratar de uma série sobre por que o Conselho Vaticano II foi convocado e se havia planos para ele ser convocado. Se houver algum planejamento, se isso foi invenção da cabeça do Papa João XXIII, simplesmente. Ah não, do nada ele quis convocar. Não, não, nós vamos nos entender por menores, tá? Então, começando. Primeiro, nós temos que voltar ao Conselho Vaticano I. E um pouco da história dele, que também tem um vídeo só sobre o Conselho Vaticano I. Mas a questão é a seguinte. Não sei se vocês já repararam, mas ele durou menos de dois anos. Quase um ano, praticamente um ano. Então, o que que acontece? Um concílio, da magnitude que foi o Conselho Vaticano I, um dos mais importantes da história da igreja, ter acabado tão rápido. Ninguém nunca parou para pensar nisso? Pois então, tem um contexto histórico. O Conselho Vaticano I, ele durou de 1869 a 1870. Nessa época, nós tivemos duas grandes insurreições na Europa. A unificação alemã e a unificação italiana. E aqui nós tivemos um grande problema. Primeiro que a França, ela foi escorraçada, foi humilhada pelos prussianos, né? E por toda a confederação germânica que a invadiu, no caso, né? Que depois formaram o Império Alemão. Só fazendo um resumo dessa guerra. Mas ela também contribuiu para o fim do Conselho Vaticano I. Primeiro, mas o nosso foco é a unificação italiana. Por quê? Porque a unificação italiana, por si, ela trouxe uma outra problemática. O fato do contexto dessa guerra destruiu, elevou a destruição dos Estados Papais. Os revolucionários, Garibaldi e Companhia Limitada, todos aqueles, inclusive tiveram apoio de ideias, ideais mais de esquerda, mas outros não. Eles destruíram os Estados Papais. E queriam pegar o Papa, queriam entrar no Vaticano. Tanto que, naquela época, não existia o Estado do Vaticano. O Papa não podia sair da Basílica de São Pedro. Foi Pio IX que se declarou prisioneiro do Vaticano. Então, ele suspendeu o concílio. Suspendeu as pressas para que um outro Papa desse prosseguimento. Ah, mas imediatamente precisa ser o outro Papa. Não, não precisa. Tanto é verdade que nós temos o concílio de Trento, por exemplo, que não foi seguido por todos os Papas. Subsequentes, nós tivemos Paulo III, imediatamente Júlio III, até aí tudo bem. Mas nós tivemos aí Marcelo II e Paulo IV, que não seguiram o concílio. E foi só seguido cinco anos depois por Pio IV. Só que aqui nós tivemos um hiato de muitos anos. Porque esse fato de ser prisioneiro do Vaticano foi algo terrível para a Roma. Uma vez que impediu certas tomadas de decisões muito pesadas. E colocava em risco a existência da Igreja Católica. Lógico que não ia deixar de existir, mas é por conta da agressividade, da laicidade. Laicidade não diria correta o termo, mas do Estado Italiano, que proibia até católicos na política. Eis que então chegamos no século XX. No século XX, finalmente o Papa Pio XI resolve esse problema. O Papa Pio XI foi um dos protagonistas da criação do Estado do Vaticano. Ou seja, finalmente a Igreja teria um espaço físico aos moldos dos Estados Papais. Claro, que não seria do mesmo modo que os Estados Papais. Obviamente. Porque não teria como. Não tem um tamanho tão grande, ainda mais na Itália. E no contexto da Itália de Mussolini. Um tirano déspota e que tinha pensamentos megalômanos. Mas Pio XI, evidentemente ele queria o concílio. Ele dedicou documentos. Tem um documento, por exemplo, que é a citação dele pensando seriamente. Só que ele não usa o termo concílio. Ele fala da Assembleia Geral de Bispos para questões da Igreja. Mas existe. Existiu essa vontade. Pio XI demonstrava desejo de convocar o concílio em 1925. Mais ou menos, 45. 45 não, né? 40. 40. 40 anos antes dele ser de fato convocado. E para piorar para o Santo Padre, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Que começou durante o seu pontificado. Então pensa, Pio X, São Pio X, Bento XV nem pensaram em continuar o concílio Vaticano I. Por quê? Porque não havia como, não é? Era algo muito, muito complicado. Então, voltando a Pio XI. Pio XI morre. Assume Pio XII. Pio XII entra com a guerra a todo vapor. Então, nessa primeira fase do pontificado de Pio XII, que é na Segunda Guerra Mundial, esquece. Não tem como pensar num concílio. Não tem como colocar a vida de todos os bispos a risco. Como eu falei no concílio de Trento. Eles precisam ter uma garantia de que não vai colocar em risco a vida dos bispos no concílio. Esse é o problema, não é? Nós chegamos, então, à Segunda Fase do Pontificado de Pio XII. Claro, nós tivemos a Guerra Fria. Mas, ainda assim, não era um empecilho tão grande para que o concílio ocorresse. Se bem que não podemos deixar de descartar um governo despótico, que foi o que aconteceu. Percebam que o concílio Vaticano II, ele se dá no governo de Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev, nessa transição. Isso é importante? É importante. Porque Nikita Khrushchev, por mais que ele odiasse a igreja e por mais que ele odiasse o clero, ele estava tendo conversas pacíficas com a Santa Sé. Leonid Brezhnev também não fez grandes mudanças nas relações com a igreja. Por que é importante isso? Por que é importante a União Soviética? Porque a União Soviética controlava, por exemplo, a Polônia. E a Polônia é um estado comunista. Mas tinha bispos católicos lá na Polônia, na Hungria, que é mais... Na Península Balcânica. Tudo bem que nos Balcãs nem tanto, porque era lá a Iugoslávia. Mas os países bálticos também. Interessante. A Romênia. Então, assim, nós tínhamos países que estavam sob a cortina de ferro e bispos estavam lá. Então, deveria ser seguro e todos os bispos presentes. Era impossível até 1953. Por quê? Porque Joseph Stalin estava no comando da União Soviética. Um homem daquele caráter ali. Não dava para pensar num concílio ecumênico. Então, os planejamentos de Pio XII para um concílio começaram imediatamente após a morte de Stalin. É até curioso. Ele montou uma comissão a cardeais, inclusive cardeais que já articulavam um concílio. E, inclusive, esses cardeais, eles conversaram com o Papa João XXIII. Dizem que eles foram dos que mais corroboraram para convocar o concílio sob o pontificado de João XXIII. Mas nós já vamos chegar lá. E Pio XII, realmente, é até curioso porque nessa segunda parte do pontificado, ele escreveu encíclicas que tratam sobre a eclesiologia e doutrina da fé em geral. Coisas, documentos que geralmente são associados a concílio. Por exemplo, voltando ao concílio Vaticano I. Nós temos a Dei Filho, que é uma constituição dogmática sobre o papel da igreja como igreja, coluna e sustentáculo da verdade. É esse documento que formou as bases para a pastora Eternos, que é o dogma da infalibilidade papal. Então, Pio XII começou a publicar esses tipos de encíclicas. E essas encíclicas curiosíssimas do fim do seu pontificado parecem muito documentos conciliares. Embora muitos usem ela às vezes contra o concílio, na realidade não. Elas foram muitas, inclusive, citadas dentro do concílio. Então, nós temos, por exemplo, a humani generis. São justamente princípios que você encontraria em um concílio. Aqui, são essas três. Mediator Dei, Evangelii, Preconis e Humani generis. Embora a Evangelii seja mais sobre os missionários, o papel dos missionários. Mas a Mediator Dei e a Humani generis, se vocês perceberem os padrões de encíclicas de Pio XII, geralmente conversando com algum país, ou alguma orientação específica para o povo, ou pedidos de paz, elas parecem distoantes. E elas foram escritas nesse contexto da década de 50, década de 50, 51, justamente. Fora que tem outras. Tem outras, como, por exemplo, do culto do sagrado coração de Jesus, a da doutrina da música, que mostram bastante pensamento de um documento, parece um documento conciliar. No entanto, não foram elas. Mas Pio XII, ele extinguiu a comissão, ele deixou, ele falou, não, nós não vamos convocar. Por quê? Porque, de acordo com ele, principalmente depois da guerra, e todo o contexto do mundo, ele achava que os bispos ainda não estavam maduros o suficiente para um concílio ecumênico. Passou-se mais ou menos oito anos, oito ou oito anos, desse período em que ele extinguiu essa comissão, para, finalmente, chegarmos ao Papa João XXIII. Aqui nós entramos, então, na segunda fase, que é o concílio de fato. Vamos lá. Em 25 de janeiro de 59, nós temos o primeiro anúncio da Igreja no Conselho Vaticano II. Existe uma comissão antepreparatória que consulta a Igreja Universal, todos os bispos, superiores gerais, reitores de Universidade Católica. Dos 2.594 bispos, 2.109 responderam. É esse período, mais ou menos, o período de informação. Do primeiro anúncio de 25 de janeiro, foi lá em maio de 59 a maio de 60, que foi quando eles começaram a colher esses dados. Em junho de 1960, começou-se a fase preparatória. Criaram-se as comissões preparatórias para a criação do concílio, para a inauguração do concílio. Inclusive, para a União dos Cristãos, porque, naturalmente, nós temos cristãos que não são católicos. E desde o Conselho de Trento, tá, gente? No Conselho de Trento foram convocados os protestantes e os concílios mais antigos da Igreja, mesmo que não comparecessem, sempre a Igreja convidou os ortodoxos, tá? Sempre. Porque tem que ser ecumênico e chama todo mundo. Inclusive, em 1961, em 25 de dezembro de 1961, nós temos a primeira Constituição, a Humanae Salutis, o anúncio oficial do concílio, que foi jogado para outubro. Nesse meio período, o Papa João XXIII mandou escrever exortação apostólica, mandou escrever cartas, porque, para o povo rezar, ele pedia orações para o concílio, orações para o concílio que ocorrerá. Então, foram convocados 3.070 participantes para o concílio, certo? Em 11 de outubro de 1962, na nave central da Basílica do Vaticano, ocorre a inauguração solene do concílio. Nós tivemos os padres conciliares, que foram, inclusive, estabelecidos um padrão. No mínimo, 1.694. No máximo, 2.399. Porque nós temos 2.594 bispos naquela época. Na abertura, estiveram presentes 2.427 bispos. Nós tivemos peritos em 419 e observadores não católicos, 101, representando 29 igrejas ou federações. Auditores, 13 leigos, desde a segunda, 29 na quarta sessão e na terceira sessão, 17 mulheres que chegaram a 27, sendo 10 religiosas. No conselho, da presidência do concílio, 10 e depois cardeais e o secretário-geral era Dom Felice. Então, finalmente, nós temos o concílio. Em 13 de outubro, aí nós temos a primeira sessão inaugurada. Em 13 de outubro, liderado pelo cardeal Lennart, o concílio rejeita as listas elaboradas pela Cúria para a eleição dos membros das comissões conciliares. É curioso, até eu vou abrir um disclaimer, que o concílio Vaticano II tem uma particularidade. Poucos meses antes do anúncio do concílio, se eu não me engano, não, não é do anúncio, ele já havia anunciado. É, antes do anúncio, o Papa João XXIII solenemente deu como encerrado o Vaticano I. também acho que deveria ser estranho, um intervalo de 60 anos para convocar-se o concílio, mas espiritualmente o Vaticano II é sim a continuação do primeiro. Então, nós temos mensagem agora voltando, nós temos mensagem à humanidade dos padres conciliares, finalmente a eleição das comissões conciliares, né, a maioria rejeita o esquema proposto sobre as fontes da revelação, o Papa nomeia uma comissão mista de membros de teologia e do secretário para a União dos Cristãos para elaborar outro projeto, sobre projetos da fonte da revelação, no caso que há uma discrepância entre, por exemplo, os protestantes que acreditam que só é a Bíblia, nós pensamos mais que é Jesus, então nós temos esse problema que depois tentaram solucionar. Estivemos, então, o encerramento da primeira sessão do concílio. Assuntos abordados em 1962, o estudo esquema sobre liturgia, principalmente liturgia, os meios de comunicação, o ecumenismo e a eclesiologia. Certo? Essa primeira sessão durou de 13 de outubro a 8 de dezembro, porque o Papa João XXIII faleceu. Foi encerrado em dezembro, foi dado um período de trégua, um período de vamos ficar um pouquinho de férias, só que o Papa João XXIII adoeceu. Na verdade, ele já vinha sofrendo do câncer no estômago que ele foi acometido. Então, com o Papa debilitado, o concílio deu uma pausa bem grande. Foi de dezembro até ele, enfim, ir à morada do pai e morrer em 3 de junho de 1963. No mesmo mês, cerca de alguns dias depois, se eu não me engano são 18 dias depois, o cardeal Montini, arcebispo de Milão, é eleito e toma por nome Papa Paulo VI. Então, ele é o Paulo VI, o famoso Papa Paulo VI. e ele reabre o concílio em 29 de setembro e continua-se. Então, o concílio reabre, agora, sobre o comando dele, nós temos uma modificação estrutural do esquema sobre a igreja, a questão eclesiológica, na parte do dia 15 a 30 de outubro, sobre como ia ser nas continuações do concílio, no dia 4 de dezembro foi publicado finalmente o primeiro documento da igreja, do caso, a Constituição Dogmática do Conselho Vaticano II, a Sacro Santum Contilion, que, inclusive, tem um vídeo aqui no canal só sobre ela, sobre a reforma litúrgica, que tiveram 2.147 votos a favor contra 4 contra. Nós também tivemos o decreto Intermidifica sobre os meios de comunicação social, 1.960 votos a favor contra 164. E, finalmente, encerraram a segunda sessão dos assuntos abordados. E, em 63, então, encerrou-se de novo abordando a igreja, a eclesiologia, o munos pastoral, a eclesiologia, que depois vai ser o foco do documento, se não me engano, da Lumen Gentium, o munos pastoral dos bispos, o ecumenismo e os meios de comunicação social. Do dia 4 ao 6 de janeiro, São Paulo VI viaja à Terra Santa e encontra em Jerusalém o patriarca Atenágoras I, o patriarca de Constantinopla. É bem solene, inclusive, a viagem. Ele retorna, mas ele vai inaugurar a terceira sessão lá em 14 de setembro. Ele abre e no dia 21 de novembro a votação final da Constituição dogmática Lumen Gentium sobre a igreja 21 2.151 a favor 5 contra com a nota explicativa prévia sobre a colegialidade episcopal, sobre incentivando os colégios episcopais, as conferências. Certo? Também nós tivemos a aprovação do decreto Unitatis et Integratio sobre o ecumenismo 2.137 a favor 11 contra e a orientar um eclésia sobre as igrejas orientais católicas 2.110 a favor 39 contra Vocês estão vendo que nós temos seguindo aquela regra lá no começo sobre quantos é o mínimo quantos são o máximo no caso necessários para o conselho que nós tivemos lá em 1962 então sempre estamos mantendo esses números não foi passado disso por que tem essa discrepância porque hora ou outra um bispo precisa voltar um bispo fica doente é assim que acontece por isso que não mantém o mesmo número da abertura mas os documentos eles estão sendo votados por muito a favor e poucos contra discurso então finalmente no concílio o Papa Paulo VI proclama Nossa Senhora Maria Mãe da Igreja olha que bonito aí nós temos o encerramento da terceira sessão em 1964 então em dezembro de 64 Paulo VI viaja a Bombay na Índia ou é Bombay ou Bombay agora eu não sei porque eu não falo indiano em 65 em 14 de setembro de 65 ele abre a quarta e última sessão da igreja da igreja do concílio Vaticano II em 15 de setembro ele anuncia a instituição do sínodo dos bispos em 26 e 27 a votação dos textos da liberdade religiosa começam as votações no dia 28 de outubro eles promulgaram os seguintes documentos decretos Cristus Dominus sobre o munus pastoral dos bispos 2.139 votos a favor 2 contra perfecte caridades caritatis perdão sobre a atualização dos religiosos 2.341 pro 4 contra a optatium totus sobre a formação sacerdotal 3 3 mil 2.318 a favor 3 contra e as declarações gravíssimo educaciones sobre a educação cristã 2.290 a favor 35 contra a nostra ah é sempre me confunde falar nostra etate sobre as relações da igreja com as religiões não cristãs 2.221 a favor 88 contra no dia 18 de novembro promulgação da constituição dogmática dei verbum sobre a revelação divina com 2.344 votos a favor e 88 contra decreto apostolica accusationen sobre o apostolado dos leigos 2.305 a favor 2 contra no dia 7 de dezembro promulgação da constituição pastoral gaudium et spes sobre a igreja no mundo de hoje 2.309 a favor 75 contra documento ad gentis sobre a atividade missionária da igreja 2.394 a favor 5 contra presbiterium ordens sobre o ministério e a vida dos presbíteros 2.390 a favor 4 contra declaração dignitatis humanis sobre a liberdade religiosa 2.308 a favor 70 contra isso no caso bispos em 8 de dezembro a absolvição das censuras e excomunhões entre Roma e Constantinopla é aquele momento que ele encerra as excomunhões as excomunhões mútuas que foram causadoras do cisma do oriente embora elas não estejam em comunhão plena com Roma porque certas doutrinas ortodoxas que foram desenvolvidas sobre o papel do papa sobre por exemplo a criação a criação não a geração do espírito santo né algumas mariológicas não ainda estão sendo discutidas né para a comunhão plena nós temos então também em 8 de dezembro a publicação do moto próprio integrare servande sobre a reforma da congregação do santo ofício que hoje nós conhecemos como dicastério para a doutrina da fé e finalmente nesse mesmo dia ele encerra o concílio pela breve em espírito santo e nós temos então as sete mensagens finais do papa paulo sisto então percebam toda essa foi a história por trás do concílio não obstante a essa história percebam que foi toda uma construção na prática vamos usar o ec embora o ec não escreva história mas e se não ocorressem os problemas do concílio vaticano primeiro provavelmente nós não teríamos o segundo tão recente e ter que ser continuado por que porque já pensava em alguns projetos para a igreja naquela época não é mas foi uma construção fora que a mentalidade do concílio vaticano primeiro mudou-se até o segundo então certos assuntos que não seriam discutidos num eventual concílio vaticano primeiro completo deveriam ser tratados a posteriori como por exemplo os meios de comunicação social mas foi um processo e não foi uma arbitrariedade nem do papa joão vinte e três nem de paulo sexto muito menos de pio doze de pio onze até mesmo de pio nono que convocou o vaticano primeiro foi um processo foi um processo que aconteceu fora que também não foi uma decisão cem por cento não o papa votou não os documentos foram aprovados pelos bispos e a grande maioria pela grande maioria mesmo a grande maioria dos documentos foram aprovados pela densa parte dos bispos os bispos que votaram nos documentos talvez aqui o que mais deu disputa acirrada disputa acirrada não mas mais tiveram documentos contrários deixa eu dar uma olhada aqui na listinha foi a intermifica até é curioso porque é o documento migifica no caso dos meios de comunicação social que ainda talvez eu faça um vídeo sobre ela aqui no canal mas eu particularmente li esse documento e quando se fala de documentos polêmicos do concílio vaticano segundo não se não se lembra desse mas esse foi o documento que mais teve rejeição por parte dos bispos né foi foi justamente esse porém a a a sacrosanto concílio concílio também a lumen gentium que mais a unitaz ed integratio a perfectis caritantes a optatium totius a christus dominus que mais a apostolic accusation ad gentis presbiterium ordines foram as que menos teve votos contra dois quatro cinco agora a dignitatis humani a gaudium et spes a a nostra estate a gravíssima educaciones até que teve bastante mas não tanto quanto essas também a oriental orientais católicas no caso sobre a oriental um eclesiarum sobre as igrejas orientais também não 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 tiveram tantos votos contra mas quando fala da oriental católica são dos católicos orientais não necessariamente dos ortodoxos não tiveram tantos votos contra a que mais teve depois da inter mirifica foi se eu não me engano foi a dei verbo é foi a dei verbo mesmo é curioso né porque de novo quando nós falamos de documentos polêmicos do concílio vaticano segundo nós pensamos primeiro tudo bem que eles também tiveram bastante votos contra a dignitat humana não não foi a nostra estate mas a dei verbo teve mais votos contra do que a dignitat humana então veja tudo isso foi votado a igreja em sua maioria optou por esses documentos não é existem histórias por trás mas é assim histórias que dizem ah não olha por baixo dos olha primeiro ainda vai ter um vídeo só sobre isso a reforma litúrgica primeiro a mais polêmica a reforma litúrgica ela já havia sido desejada a igreja precisava mudar certas coisas e certas análises dela com o mundo moderno talvez para poder sobreviver não sei mas se o concílio vaticano segundo aconteceu houve sim obra do espírito santo tá se nós dissermos que não houve então o espírito santo abandonou a igreja mas essa foi a história por trás do concílio vaticano segundo na verdade por dentro dele na realidade porque nós analisamos fio a fio as sessões do concílio e curiosamente também os pontificados anteriores e a relação deles com o concílio e agora que encerramos o vídeo aproveitem essas oitavas de páscoa e um forte abraço bendigamos ao senhor graças a deus tchau 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 Obrigado.